As guias são feitas de diversas formas, essa tem seis, ela tem sete pernas, tem sete pernas para fazer a junção e dar formato deste lindo colar. Algumas pessoas costumam usar dentro, aqui dentro, linhas de nylon. A guia não pode ser feita com outro tipo de linha, como ela é nova, aqui pegou água, queria olhar o preço, mas está um pouco apagado. Essa guia ela tem cerca de um metro ou um metro e vinte, eles podem usar com o guia que colocam no pescoço por cima da vestimenta, de brincar no terreiro ou pode ser usado também como colar de encruzo. Não mandam o que chamam de colar de encruzo, é esse colar grande, às vezes ele pode vir assim só com uma perna desse tipo, é colocado de um ombro direito para a cintura esquerda ou colocada da cintura esquerda ao ombro, do ombro direito para a cintura esquerda ou do ombro esquerdo para a cintura direita. Chama colar de encruzo porque vai de um lado para o outro. Essa é uma guia guia de mestre, ela não é uma guia comum, veja como é linda, muito bem trabalhada, não tem como esticar aqui nessa tábua, porque é curto, mas é um trabalho muito bem feito, principalmente essa parte aqui. A guia ela é usada a guia ela é utilizada, não se usa a guia no dia a dia, eu não entendo bem essa parte aqui, veja essa peça, tem esses dois, essas duas partes iguais, esse lado aqui, mas aqui é branca, aqui deve ser essa escura, deve ter algum significado para o umbandista. Então como eu dizia, a guia ela não pode ser usada no dia a dia, porque ela é uma espécie de colar de proteção. O umbandista usa ela apenas onde ele faz a brincadeira, onde é feito o festejo, onde é feito, onde se faz a festa umbandista de umbanda, dentro do terreiro, no salão de umbanda. Depois eu vou colocar ela esticada para a gente ver, mas eu acho que tem cerca de mais de um metro. Ela pesa mais de meio quilo de miçangas. São miçangas muito bonitas. Eu creio que uma guia dessa, é desse tamanho, com essa quantidade de material, custe mais de 300 reais. Dependendo do material, tem pessoas que fazem guias, até de olho de tigre. no Mercado Livre você compra guias, é, de olho de tigre. Chega a cerca de mil reais, mil e quinhentos, tem até mais caras. Como eu disse, essa guia, é uma guia, do chefe do terreiro. E ela não é uma guia, para qualquer chefe. É, deixa eu ver, você costuma ver, até anéis parecidos com esse que eu estou usando, não é um anel umbandista. Mas, quem gosta de jogar cartas, gosta de ler o baralho, interpretar o baralho, usa um anéis, os ciganos gostam muito. Cigano ele não usa muito guia, a guia de umbanda, é esse colar enorme, que você está vendo. Deixa eu ver uma outra coisa. É que a guia, se você utilizar ela no dia a dia, eu estou vendo que essa parte aqui, ela é branca, mas existe essa mesma parte da peça, com essa cor, com uma pedra negra no meio, outras com uma pedra branca. Sim, se usar no dia a dia, a guia, a pessoa tende a ser protegido, de energias ruins, de pessoas que se aproximam com energias ruins. Então, quando ela está, quando ela absorve muita energia ruim, quando o pai de santo vai se espiritualizar, digamos assim, quando ele está brincando lá no terreiro, e a entidade que vai irradiar ele, chegar perto, e se a guia estiver suja, digamos, suja que diz assim, porque ele saiu a determinados lugares, e a guia, para proteger ele, ela absorve, né? Acreditam eles que funcione assim. Então, quando o pai de santo recebe a entidade, se a guia estiver suja, a entidade pode vir com comportamentos diferentes, às vezes ela é pacífica, calma, bondosa, e vem como uma pessoa que está calma e fica aborrecido. Mais ou menos assim. Eu não sou um bandista, mas apenas vi essa linda peça, e resolvi fazer o vídeo para você entender um pouco mais sobre guias. E a diferença entre guia, que é usado do pescoço ao umbigo, para o colar de encruzo. Isso aqui é guia e colar de encruzo ao mesmo tempo, porque ela pode dar uma volta até o peito, e assim mesmo ainda sobra material para ela ir até o umbigo, em cerca de um metro. É para um pai de santo bem alto, né? Depois eu vou mostrar ela bem direitinho, deixa eu suspender aqui, para a gente ver o tamanho. Veja como ela é linda. Um trabalho muito bem feito. Ela tem cerca realmente de um metro. Desculpe o barulho aí, caminhão passando perto, que a pista é próxima. Então você já sabe que quando a pessoa está brincando lá no terreiro, que a guia quebra, né? Os pais de santos acreditam que é pelo comportamento da entidade que ele está recebendo. Veja como é bem trabalhado. Ela tem essas partes, e aqui saem seis, sete corriguinhas a mais. Aí ela vai dessa, até entrar aqui. Aí tem essa castanha, uma outra miçanga grande e essa outra. cada guia tem cor, tem suas cores. Essa é branca com preto. Essa cor aqui não tem nada a ver. Branca com preto é essa parte da guia que você está vendo. A vermelha é para um tipo de trabalho, é para um tipo de entidade, né? A branca com preto já é para um ou outro tipo de entidade. E esse é um dos significados da guia, né? Uma outra coisa é que a guia ela é pessoal. O Pai de Santo usa a guia, e depois de feito o trabalho usando aquela guia, ela não pode pertencer a uma outra pessoa. Essa é nova. Então qualquer pessoa pode usá-la a primeira vez e continuar usando. mas se ela fosse usada, ela não pode passar no terreiro, do pescoço de uma pessoa para uma outra pessoa, de um Pai de Santo para um outro. A guia é de uso pessoal. Eu não entendo bem a questão deles só que tentarem, só trabalharem nos serviços espirituais com guias novas. não com guias novas, eu diria assim, com guias feitas dentro, aqui dentro, com nailo. Não se coloca a seda, aquela cordinha de seda que é resistente demais. Digamos, um metro desse aqui, de um colar desse, quanto a miçanga não pega aqui? Esse material não sai tão baratinho assim, em grande quantidade. mas quando está no salão, ela arrebenta, e essas continhas todas, acho que, correm para todo lado. Não tem nem como juntar para adquirir o material. Eu também não sei se eles pegam e fazem do material da guia quebrada se é utilizado em outra guia. Eu acho que eles não reutilizam. Então, essa guia é uma guia cara, mas depois de certos anos ela sendo usada, ou como eles dizem, se estiver suja de energias de outras pessoas, e chegar ela arrebentar pelo comportamento da pessoa quando está com a entidade, quando está brincando, e receber aquela determinada entidade, e aí ela chega a arrebentar. Eu me perdi um pouco aqui no assunto, voltamos aqui. O certo aqui é as guias, parte maior é tudo isso que eu falei. Ela não pode ser reutilizada, ela quebra. Eu não sei se com olho de tigre, deve ser também com nailo. Se a pessoa está brincando com um quadro de um metro, e de olho de tigre, que é muito caro, né? Não é tão barato, mas não é caro, mas também não é muito barato. E a guia chega a arrebentar. Aí vai sair catando as continhas. Mas isso depende lá de cada um, né? Deve ter seus objetivos. A guia é barata, a guia é cara. O mais importante é a questão de eu dizer para você, que a guia não pode ser reutilizada. nem as continhas quando a guia arrebenta no terreiro de umbanda. A guia existe dois tipos. Essa gigante é o colar de encruzo, que se coloca no ombro direito, ele passa por baixo do braço, fica do lado esquerdo. ele vai para o lado esquerdo do quadril. Se for do ombro esquerdo em cima, ele vai para o lado do quadril direito. Ela fica cruzada assim. Guias grandes, colagem cruz, fica cruzado um no outro. na pessoa ela vai fazer menos ou menos isso. Fica assim e assim. Eles usam do ombro direito, quadril esquerdo, do ombro esquerdo, quadril direito. Esse tipo de colar, que é um colar de encruzo, e para grandes mestres, eles usam como colar normal. Mas eles costumam usar do pescoço ao umbigo. Como ela é muito grande, eles dão uma volta e depois dá uma outra volta. Que funciona também como a roupa que a pessoa veste. para uma pessoa bem gorda, não vai usar uma roupa apertada. Então essa guia gigante, para pessoas bem fortes, bem grandes, deve ser melhor que aquele colar pequeno. Mas tem guias que tem gente que usa durante o dia a dia. Feito como eu disse, apenas de uma cordinha assim, e ela vai apenas do pescoço ao peito. eles usam até durante o dia. Mas a guia gigante nesse tamanho, é usado no terreiro, em trabalhos, em dias de festejos, e fazem parte das alegorias dos ubandistas. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, para fortalecer o canal. E a gente posta vídeos diversificados. Esse é um vídeo que não está muito no padrão dos vídeos, que nós temos postado. Mas é para quem está interessado em guia, em pesquisar sobre guia. Qualquer coisa você pergunte aí, deixe nos comentários, e eu tentarei responder, na medida do possível. Eu não trabalho com umbanda, mas eu sei fazer esse tipo de trabalho de miçangas. Eu faço, essa aqui não foi eu que fiz, por isso que eu estou dizendo, que a gente faz de olho de tigre, é um preço bem mais alto, mas faz com miçangas de vidro também. E com sementes, tem sementes lindas que, mas não sai tão barato, porque depende da semente, a maneira como é perfurado. Acho que é por enquanto só isso. Muito obrigado por assistir o vídeo, até um próximo vídeo.